Três defesas ali, né? Ajudando aí a equipe do Anápolis a sair aí com esse resultado. O empate 0x0 não era o resultado esperado, né, Jefferson? Tava buscando uma vitória, mas você conseguiu ali fazer, você fez três defesas ali que salvou a equipe do Anápolis. Na sua análise, como foi esse jogo aí hoje? Na verdade, obrigado, presidente, obrigado. Na verdade, a gente já sabia a dificuldade, né? É um equipe de muita qualidade, equipe de Série A, e a gente trabalhou a semana inteira com esse intuito, né? A gente sabia que ia ser bastante exigido, então o trabalho da semana, ele fez efeito. Gostaria de ressaltar também o comprometimento da equipe, né, taticamente, a gente soube sofrer, né, como falando do ditado do futebol. A gente sempre vai entrar pra vencer, né? Mas contra uma equipe de muita qualidade, eu acho que um ponto foi de bom tamanho pra estar somando na tabela de classificação. Ô Jefferson, no ano passado você fez um grande campeonato.